Olá Presidente! 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 Olá Dona M. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo bem? Olá Presidente! Olá Presidente! Olá Presidente! Olá Presidente! muito legal, você pode baixar aí no seu telefone FAN Play e você pode acompanhar tudo primeiro ela lerá aqui provérbios 4, 25 a 26 eu? é você eu estou sem óculos 25?